O Departamento de Água e Esgoto, o DAE de Americana, está realizando uma nova etapa das obras de troca de subdutora na região central nesta terça-feira. Por conta dessa execução dos serviços, será necessário o fechamento da parte da Rua Fernando de Camargo até Avenida Silos, sentido no bairro centro e a mudança para sentido único na Rua dos Professores durante a execução das obras, que tem um prazo, uma previsão de 10 a 12 dias. Segundo o superintendente do DAE, Carlos César Gimenez Ápia, serão mais 1,5 km de extensão de rede nova, além de dois sistemas de bombeamento. Cerca de 23 mil pessoas serão beneficiadas com a obra, garantindo abastecimento de água durante pelo menos 15 anos. Por conta dessa obra, muitos condutores foram pegos de surpresa na manhã desta terça-feira. É, eu trouxe meu carro aqui semana passada e esse estava abrindo. Aí um carro caiu aqui dentro desse buraco aí, ó. Todo dia está abrindo. Eu acho que só dinheiro jogado fora. Tem que dar um jeito aí o mais rápido possível aí para melhorar o trânsito, hein. Tive que dar uma volta lá no centro, lá para subir aqui a Silos. Mas você precisava então subir a Silos ou você ia pela Fernando de Camargo? Não, precisava subir a Silos. Eu subi aqui, tive que retornar, tive que dar a maior volta. Tem que dar uma agilizada aí o mais rápido possível aí. Eu moro ali no Grota Bianca, preciso chegar em casa. A senhora foi pega de surpresa hoje? Sim, sim. Mas tá bom, tem que reformar, né. O vice-prefeito Odid Demarque esteve no local e conversou com a nossa equipe sobre a melhoria e os benefícios para a população de Americana. É uma obra muito importante. A gente sabia aí, a gente tá fazendo o reservatório ali no Santa Catarina. E para a gente poder trazer água aqui para esse reservatório, a linha antiga não era compatível, né. Então, né, vamos ter que fazer toda essa troca. Começamos aí já faz uns dois meses, estamos descendo toda a Silos, né. E agora ela vai começar a descer a Fernando Camargo. A gente sabe que é um transtorno muito grande, mas uma obra muito essencial aqui para poder ter água nesse reservatório. A gente tentou fazer o máximo possível para poder informar a população. A gente fez até uma panfletagem, principalmente nessa região aqui do centro também, na semana passada, né. Mostrando que a gente ia poder ter que interditar uma parte dela, né. Mas eu acho que essa obra vai ser rápida, vai ser... é um transtorno realmente, mas a gente sabe que tem que ser feita. É necessário e para poder a obra seguir em frente. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar passando para quem está nos assistindo, porque a gente viu aí a parte da segurança, né, principalmente, porque é uma região muito movimentada. Eu fui checar, ver se toda a parte de trânsito está sendo bem feita, mas a gente viu aí que a Guarda Municipal está dando um apoio grande também aí para a orientação da população. E com certeza verificar a obra está andando aí, porque tem que ser rápido, né. Muitas pessoas foram pegas de surpresa, onde que isso já havia informado pelas redes da internet, né. WhatsApp, Facebook, Instagram. E nós estamos auxiliando, conversando, dialogando com as pessoas para que retornassem, né. Fizesse serviço bem feito para não evitar acidentes. A nova subdutora terá 500 milímetros de diâmetro, sendo que a qual tem 300 milímetros de diâmetro. Os serviços estão na fase final de execução. Além da subdutora, o DAE está construindo duas estações elevatórias de água. As obras visam aumentar o volume de abastecimento em várias regiões. As alterações do trânsito para as obras são elas o fechamento do trecho da rua Fernando de Camargo, entre a Rua dos Professores e a Avenida Desilo, sentido Bairro Centro, e a Rua dos Professores, que terá o sentido único até a Rua Padre Epifânio Estevam. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Andressa Oliveira, para a Rua dos Professores e a Avenida Desilo,